Vamos começar aqui com o jogador branco da equipe da Lagoa Nova, Palmeiras da Lagoa Nova. Branco, como foi que você viu esse primeiro tempo, essa etapa inicial, a sua equipe em desvantagem, perdendo pelo placar de 1x0? E a sua equipe que não conseguiu se acertar muito bem das quatro linhas nessa etapa inicial? É, o time está bem no primeiro tempo, alguns erros, vamos tentar corrigir aí para sair vitorioso nesse segundo tempo aí, uma vitória. Valeu Branco, esse é o Repórter Galvão, levando mais informação para o Raul Chido Esporte, informou o Galdinos Esportes.